O Tarso, que votei, que ajudei a eleger, desativado o modo da brigada lá do Fátima, do Santa Fé. Pra nós, na expectativa que logo, e aqui disse que não, vai ter o Polícia Comunitária. E foi aqui no fogo de palha, né? Foi aqui no fogo de palha, porque Polícia Comunitária teve lá poucos meses. Poucos meses e agora não tem mais Polícia Comunitária. Então, poucos dias atrás, estivemos ali no comando. A gente sabe da dificuldade que tem. Então, assim, região norte da cidade de Caxias não existe. Não existe. Existe pra comprar impostos. Existe pra comprar impostos. Por quê? Corpo de bombeiros, como relatei na turbana há pouco tempo, da forma que está. O modo da brigada, do Fátima. Foi anos e anos pra construir. De uma hora pra outra, chegou lá o próprio quartel, foram lá, desmancharam, levaram, trouxeram. O do Santa Fé, porque primeiro foi no nosso, depois no Santa Fé, conseguiram segurar pelo menos. Pô, será que não servia lá pra guarda municipal fazer um QG? Então, assim, tem coisas que nós não acreditamos que... Ah, não, vai ser feito melhor pra vocês, vai ser melhor pra toda a comunidade. Vai ser feito, poucos dias atrás, vereador Fiusa, furtaram, roubaram, não sei qual é o nome técnico. Todas as caras dos canos da Escola Castelo Branco. Simplesmente, e assim, se o modo da brigada estivesse na frente, porque o que o comando dizia na época? Não, não tem serventia nenhuma pro brigadiano ficar aí tomando chimarrão. Se ele estivesse só tomando chimarrão, já chegava. Porque, assim, muitos furtos, muitos roubos. Não acontecia, não acontecia, a presença deles chegava, ajudava o vereador Kiko. Exatamente isso. Eles nos ajudavam bastante. Nos horários de... bem na em frente de uma escola com mais de mil alunos. Escola Castelo Branco. Eles ajudavam as crianças a atravessar a rua. Se fosse preciso, muitos... Aquela história de motoqueiros, numa época que andavam empinando uma moto com uma roda só, parou, começaram a agir. Agora, simplesmente, não temos polícia comunitária, não temos quartel da Zona Norte, não temos modo da brigada, não tem polícia comunitária. Olha, eu não sei aonde vamos recorrer. O que o presidente da república dizia é que iria dar uma caixa de bala para cada um e uma pistola para cada um. Ainda não deu, né? Mas eu acho que vai fazer isso. Porque hoje, quem tiver virador filoso, o senhor quer evangelho, quem tiver uma bíblia, daí ganha duas. Porque daí tem que devolver a bíblia e pegar a caixa de bala e a pistola, né? Porque nós estamos num mundo sem lei. Sem lei. O senhor veja essas casas que foram... que aconteceram incêndios. As casas que aconteceram incêndios. Imagina para... provavelmente para agosto ou setembro, a moradia das pessoas que não têm casa. Não tem... a Secretaria informou os moradores que não têm. Essas últimas três que aconteceram nos últimos 20 dias. E aonde vão ficar essas pessoas nesses últimos... nesses quatro, cinco meses aí? Se virem dentro desses quatro, cinco meses, a gente sabe que licitação, o senhor já disse em outra oportunidade, as licitações são muito difíceis mesmo. Tanto... porque um problema é... tanto que o senhor citou há poucos dias sobre a questão das escolas, né? Então isso... a gente sabe que é normal a licitação incomodar um pouco. porque dentro da legalidade... isso não se questiona. É bom que seja... é melhor que exijo. Antes do que depois. Agora... Polícia comunitária... Onde está a polícia comunitária? Da região norte, que foi... aqui, foi lotado, foi lotado aqui, foi feita uma grande audiência pública aqui na casa para tratar da polícia comunitária. Não, vai ser tirado, mas vai ter polícia comunitária. Nós não temos polícia comunitária. A região norte está entregado... às traças... pelo poder público... municipal... estadual. Então, por isso que nós estamos fazendo essas reivindicações... mais uma vez aqui na tribuna. Senhor presidente. Vereador Edson. Senhor presidente. Senhor presidente.